Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite, Facebook é Velocidade Sem Limite. É, Velocidade Sem Limite BH é o nosso Instagram. Ah, que você quer saber a nossa fanpage, Velocidade Sem Limite. Digita o que você acha, gente. Vamos acompanhar a primeira matéria aqui no Velocidade Sem Limite, vai! Velocidade Sem Limite Agora conhece o Motofest, é um encontro de motos e esse ano a gente teve uma mistura de carros também, como a gente já mostrou e vou mostrar um pouco mais pra vocês. Mostrando as motos aí, pra galera poder ver o que que rola, o que que acontece aqui do outro lado do paraíso. E é muito legal essa parte, porque tem moto de todo tipo que você pensar. Vocês estão vendo aí que a gente tem motos antigas e a gente tem motos novas também, motos atuais. Então tudo isso é o que você curte aqui no Motofest. Fica por aí, a gente vai mostrar todo o evento pra você. Quero agradecer mais uma vez ao Jader, da nossa revista exclusiva, grande parceiro, grande brother e toda a sua equipe de trabalho, o Thiago, o Leo Stallone, a rapazeta que armou todo esse cenário aqui. E agradecer a nossa Dermap, grande Rogério, parceiro, que tá junto com a gente aqui. Quero agradecer o Carioca, que é o nosso diretor da The Best. The Best é preservativo, o resto é camisinha. A The Best, amigo, é pelo no pelo, é o bicho. E aqui está o melhor bacalhau de Belo Horizonte, de Minas Gerais e de boa parte do Brasil, o nosso restaurante do Porto. Você já pensou em comer um sanduíche com pão de queijo? Olha só, e costela, e bacon, só aqui, ó, food truck, Gertrudes. Isso é top. Um evento que se consagrou ao Motofest, né? É, exatamente. O terceiro ano que a gente realiza o evento, e ele vem crescendo. E esse ano a gente teve a oportunidade de levar ele ao calendário oficial da cidade. Eu acho que esse evento, além de ser consolidado, nós vamos só crescer ele nos próximos anos. Juntamos o melhor da gastronomia, olha, precisa escolher dar dedos, né? A melhor cerveja do Brasil, que é a Barca, e as bandas. Isso é uma vez por ano? Uma vez ao ano, é. Já está na agenda oficial da Belo Horizonte. Já faz parte, claro, de uma parceria legal aí da revista exclusiva. Exatamente. Juntamente com o Léo Stallone, da produtora LS, produções junto à revista exclusiva. Esse mês de junho agora nós estamos com dois projetos. Um deles é a festa junina do Chevalz, que é muito tradicional, tem 12 anos que a gente faz lá na Ípica Chevalz. E o outro é o Vila da Copa, que é a Copa do Mundo. Nós vamos fazer um evento no Dia dos Jogos do Brasil, num espaço incrível. O bairro Beládico, um bairro novo, ao lado do Vila da Serra. Vai ser muito legal. A gente vai ter a gastronomia lá representando cada país. Tem uma turma bem legal lá com a gente na gastronomia lá. E muita coisa bacana lá no Vila da Copa. Shows, bandas. E a gente vai ter a gastronomia lá. E a gente vai ter a gastronomia lá.